Olá pessoal, meu nome é João Paulo, eu sou professor de história e hoje nós vamos trabalhar com um assunto que são as ditaduras militares e os movimentos políticos na América. Pessoal, não tem como a gente entender as ditaduras militares na América sem a gente entender o contexto histórico em que elas estão inseridas, que é a década de 60 num contexto de Guerra Fria, onde a América sempre foi o quintal dos Estados Unidos, então com certeza os Estados Unidos não deixaria que o comunismo adentrasse dentro do seu quintal, que é a América, sempre foi a América do Sul. Certo? Pessoal, aqui vocês estão enxergando ditadura chilena, pessoal. Ela ocorreu de 1973 até 1990. Nós vamos ter o principal líder da ditadura chilena, é o Augusto Pinochet. Certo? Pessoal, o golpe militar que instaurou a ditadura militar foi contra o Salvador Allende, que foi o primeiro e único governante socialista eleito de forma democrática na história da América. O governo do Augusto Pinochet foi autoritário e foi o primeiro governo na história da América Latina a ser neoliberal, ou seja, a tratar ou tratar a sociedade não mais apenas como um bloco, mas sim como indivíduos. Certo? Pessoal, ditadura argentina é um outro momento em que nós temos duas ditaduras de 1966 a 73 e de 76 a 83. O golpe militar foi promovido contra o peronismo, a influência do Juan Domingo Perón, que foi o principal expoente do populismo na Argentina. Beleza? O governo ficou marcado pela famosa Guerra Suja, que é considerada, que foi considerada a ditadura mais violenta da história da América, com mais de 30 mil, 40 mil desaparecidos. Então, Guerra Suja é o que nós podemos chamar de terrorismo de Estado. Ok? Um outro momento é a ditadura uruguaia, que aconteceu de 73 até 85. E o seu golpe militar, ele ocorre devido a uma crise econômica que assolou o país. Certo? O governo uruguaio, ele é marcado pela repressão também, ou seja, um ponto incomum que nós vamos ter entre todas as ditaduras é a repressão.